Mano, pior que eu tô sem pano, véi. Preciso dar uma reciclada aqui. Nossa, pior que tem um... Um coelho no trem arde ali, véi. Pera aí. Tem uma... Uma crate. Eu não tenho pano pra fazer bandagem, acredita? Que caceta, mano. Vamos, a gente acha pano no meio do caminho, pera aí. Vamos ver se tem alguma coisa ali. Caramba, depois de ter morrido tanto, matei um pouquinho, pelo menos, né? Dá uma peidinha aqui, ó. Pra quebrar a desinamenta lá do armário do cara. Será que alguém já fez, já, mano? Tomara que não. Quer dizer, tomara que sim. Tomara que esteja quase abrindo, eu chego lá, mato o cara e pego o loot de vaso. Coisa rápida. Papo 1, tá ligado? Ah, de quem veio? Ok, 10 minutinhos. Vamos lá. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Ei, vim aqui, vim aqui Vim aqui Não, 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 não Eu só quero um pouco de loot Scraps para aprender BPs Pode eu ter algumas Scraps? Eu não quero lutar Eu não tenho nada Caramba Mas eu luto aqui Kilo, Kilo Kilo, Kilo Ei, mano Eu só quero Eu não quero lutar Eu não quero lutar Pode eu ter Eu só quero lutar Ok Ok, obrigado Oh, meu corpo aqui Não, não Ah 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 Me matou! Aqui, pegue sua armadura. Obrigado. Não me matou, ok? Ok. Eu não tenho bolas. Eu vou sair daqui. Parece que ele está construindo. Ele matou. Oh, filho da puta. Você matou ele. Você matou ele. Ah? Você matou ele. Eu não tenho bolas. Eu não tenho bolas. Eu não tenho bolas. Ei. No corpo ali na frente. Deve haver. Ok, obrigado. Você matou ele na frente. Loot isso e sai daqui. Obrigado. Aaaaaah! 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 Eu não lutei você. Ok. Você matou você! Obrigado, cara! E assim a gente vai ganhar Nosso lootzinho do dia a dia Holy shit A gente vai ganhar O que é isso? Ainda me vinguei do cara O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é?